Vamos agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o deputado federal pelo PT de São Paulo, Orlindo Quinalha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Obrigado por estar aqui conosco, deputado. O senhor foi delatado pelo Odebrecht como tendo recebido dinheiro para facilitar a construção de uma hidrelétrica de Santo Antônio, no norte do país. Como é que está a sua defesa nesse caso? A primeira orientação, inclusive, é a gente ter completo acesso aos autos para poder comentar. Mas é bom registrar que logo no início ele atribui essa circunstância tendo conversado com o Eduardo Cunha. Na verdade, os quatro denunciados são o senhor, o Cunha, o Sandro Mabel e o Juca. Não, comigo não. Isso é o que eles dizem. Eles disseram o seguinte, que trataram com o Eduardo Cunha valores. Eu não sei o que trataram com o Eduardo Cunha. Se eles acusaram o Eduardo Cunha da mesma maneira que me acusaram, estão mentindo. Porque eu não quero antecipar defesa, porque já é uma orientação dos advogados. Mas naquela época eu era o presidente da Câmara, Eduardo Cunha sequer era líder. Então, como é que eles procuram um deputado aleatoriamente e este negociaria comigo? Segundo a planilha apresentada pelo Odebrecht na delação, o senhor seria o Grisalho. O Grisalho não é o senhor na delação do Odebrecht? Não, evidentemente que se me olharem é compatível esse tipo de apelido. Agora, eu estou tendo bastante cuidado para não antecipar argumentos que eles possam alterar, inclusive, o que eles vão dizer. E tem já pessoas muito sérias e responsáveis analisando tudo aquilo que foi falado. O senhor tem foro privilegiado por ser deputado federal, tem foro no Supremo Tribunal Federal. O senhor foi visto numa foto, conversando com o ministro Gilmar Mendes, em um hotel em Lisboa. O assunto dessa conversa, o senhor poderia nos contar? Claro. Eu fui convidado para participar de um seminário de várias mesas. Aqui eu participo e foi a última, depois da nossa mesa, quem falou foi o presidente de Portugal. Então, me senti muito honrado por estar ali. E a mesa da qual participei foi com o senador Anastasia, do PSDB Mineiro. E ali o tema, o título era O presidencialismo de coalizão é recuperável? Então, é um debate. Tinha um professor também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que participou do nosso debate. O tema é muito interessante e nos traz para a nossa realidade de hoje aqui no Brasil. Que tipo de saída o senhor vê para a crise que nós estamos enfrentando? O senhor acha, por exemplo, que os partidos ainda representam a vontade popular? Tem algum partido que represente a vontade popular, na sua opinião? Não, nenhum partido representa toda a vontade popular. Agora, os grandes partidos são aqueles que continuam tendo a maior quantidade de votos. Evidentemente que isso não dá conta, na minha opinião, de responder a uma indignação difusa. Muitas vezes de maneira coerente e muitas vezes de forma não coerente. Então, por exemplo, as acusações recentes contra o próprio Aécio, contra o presidente Temer. Muitos que foram às ruas combater a corrupção, não estão nas ruas agora combatendo a corrupção. Então, neste momento de situação, eu acho que o presidente Temer não se sustenta, porque aquilo que ele mesmo diz que foi um empresário que foi ali para criar uma circunstância para denunciá-lo, ele está questionando diretamente o Ministério Público e provavelmente a própria Polícia Federal, porque foi monitorado. A situação dele é muito grave por causa disso e do Aécio também. Não foi apenas uma delação. Aquilo, digamos, eles fizeram uma delação antes, depois foi orientado a produzir prova e produziram prova. O senhor acha que vai haver uma eleição de um presidente que vai cumprir mandato até 2018? Se dependesse da minha vontade, exatamente para poder passar o Brasil a zero, a limpo, e colocar a zero todas essas dúvidas, eu defenderia até, com adequação constitucional, uma nova eleição direta. Mas aí precisa de uma PEC para fazer isso, né? Não é verdade. Não? O Tribunal Superior Eleitoral caçou o governador do Amazonas e o vice e determinou novas eleições diretas. Aliás, me surpreende porque é uma repetição continuada deste fato. O senhor acha que o TSE que julga as chapas? Não, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, ele vai julgar a chapa. Ninguém sabe o que vai definir. Agora, a presidente Dilma já foi afastada. A questão é se o Temer vai ser afastado ou não. O Supremo é quem faz a leitura da Constituição brasileira. Então, se o Supremo entender que deva haver eleições diretas, ele tem poder para isso. Mas a ministra Carmen Lúcia já falou de seguir a Constituição e todas as leituras da Constituição que eu tenho visto com juristas, com ministros do Supremo, é de que a eleição deve ser indireta. Não, isso é o comum, porque o Supremo surpreende, mas as pessoas se esquecem que houve essa decisão de determinar eleição direta, no caso do Amazonas. Tá bem. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, nós não temos mais muito tempo para conversar, mais nenhum tempo, infelizmente, para conversar. Eu agradeço muito a entrevista. Eu que agradeço. Obrigado.